Seja o jeito que quiser, eu não vou fazer esforço pra te contrariar De tantas mil maneiras que eu posso ser Estou certa que uma delas vai te agradar Você pode viver do jeito que quiser Eu não vou fazer esforço pra te contrariar De tantas mil maneiras que eu posso ser Estou certa que uma delas vai te agradar Porque eu sou feita pro amor da cabeça aos três E não faço outra coisa do que me dó Se cause alguma dor, não vou por querer Nunca tive a intenção de te machucar Porque eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas Acuponha das um brilhete E isso me força Toda mulher gosta de rosas E rosas, e rosas Muitas vezes são vermelhas Mas sempre são rosas Se teu santo por acaso não aflita o meu Eu retorno meu daqui e nada me fará Meia culpa cada um que vai cuidar do seu Se for só um matrião, não vou me soltar Porque eu sou feita pro amor da cabeça aos três E não faço outra coisa do que me dó Se cause alguma dor, não vou por querer Nunca tive a intenção de te machucar Porque eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas Acuponha das um brilhete Me deixou nervosa Toda mulher gosta de rosas, e rosas, e rosas Muitas vezes são vermelhas Mas sempre são rosas Porque eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas Acuponha das um brilhete Me deixou nervosa Toda mulher gosta de rosas, e rosas, e rosas Muitas vezes são vermelhas Mas sempre são rosas Você pode viver do jeito que quiser Eu não vou fazer esforço pra te tragar De tantas mil maneiras que eu posso ser Estou certa que uma delas vai te agradar